Ela prometeu que não ia abandonar, que o que precisasse podia contar E eu me apaixonei no seu sorriso bobo, até no seu jeito de andar E eu que na vida sou tão azarado, tudo que acontece comigo tá errado Tive a sorte grande de um amor tranquilo, de ter você ao meu lado Laguei os parcerias, peça na banca, agora o maloqueiro tem sua dama Tudo pra provar que vocês tão errados, vida louca também ama Tchau